A última vez que a Elisângela pediu a poda da árvore que fica na porta da casa dela foi em maio de 2019. Funcionários da AMA estiveram lá para uma vistoria e nunca mais apareceram. Eu levantei de manhã e falei para o meu esposo assim, acho que hoje eu vou lá na AMA, parece que eu estava adivinhando, né? Aí quando eu cheguei lá, o diretor lá falou, não, o seu processo foi arquivado. Eu falei, como que foi arquivado, que não foi resolvido? Aí eu fiquei brava, fiquei nervosa, aí eles me deram o nome das pessoas responsáveis, aí eu falei com eles, eles falaram que ia mandar outra equipe aqui nessa brincadeira, já tá, ó, até hoje ninguém apareceu. O muro da casa está rachado, o chão quebrado por causa das raízes e o medo é de que a árvore que fica na Vila Abajá caia a qualquer momento. Se você olhar, você vai ver que a calçada está toda quebrada, ela está torta, ela tem um oco no fundo, na raiz dela, então a gente pediu por isso. Já tem mais de ano que a gente está tentando com eles lá da AMA e eles, é uma bola de neve. A situação do Alex, que mora no setor Pedro Ludovico, só é diferente pelo tamanho da árvore, que por sinal, está oca por dentro. Tem uma parte dela que está podre, né? O pessoal veio há muitos anos atrás, vieram, fizeram análise aí, disse que a árvore está em perfeito estado, mas a gente vê que não está, né? A calçada da casa do Alex já teve que ser reformada pelo menos umas três vezes. É que as raízes são muito grandes e acabam destruindo tudo. Além do risco de cair, a árvore ainda produz sujeira, que as folhas caem, isso é natural. Os vizinhos conseguem varrer e juntar, tudo assim, para facilitar o trabalho do pessoal da limpeza. Isso está aqui há pelo menos um mês, ninguém nunca tirou. Além disso, as folhas e os galhos, muitas vezes, vão parar dentro da boca de lobo. E isso aqui a gente sabe que é muito ruim, principalmente agora, nesse período de chuvas. É, aqui é, frequentemente, na época da chuva, começam os fios a estourar, né? Então, quer dizer, a gente tem um perigo aqui, dorme com um perigo na porta de casa, né? O primeiro passo para a poda ou derrubada de uma árvore é entrar em contato com a AMA e, em seguida, o caso é repassado para a Comurgue. É necessário que seja feita a solicitação formal no órgão, na Agência Municipal do Meio Ambiente, que poderá ser feita lá no Atende Fácil do Passo Municipal ou aqui no protocolo da agência. Em torno de 15, 20 dias já é feito o laudo, autorizando ou não. Normalmente, quando se pede para retirar uma árvore saudável, essa autorização é indeferida e a Comurgue executa apenas a poda da árvore. De janeiro a agosto desse ano, a Comurgue retirou 324 árvores caídas em Goiânia. 37 mil foram podadas de janeiro a setembro. O presidente da AMA disse que vai revisar os casos citados na reportagem. Ele reforça que, para que o trabalho seja feito, uma vistoria é realizada e nem toda árvore pode ser derrubada. Nós temos que entender que as árvores são fundamentais. Através das árvores, nós temos qualidade de vida, nós temos saúde. A presença da árvore tem inúmeros benefícios, inclusive muitos deles relacionados à saúde pública.